Os meus respeitos, saudações jurídicas. Eu gostaria de retomar aqui o tema relativo à proposta de amnistia para assinalar a visita do Papa Francisco a quando da Jornada Mundial da Juventude. Hoje, efetivamente, houve algumas evoluções. O seu debate em plenário está agendado para terça-feira, dia 4 de julho, no período da tarde. Aquilo que aconteceu é que já foi elaborada a correspondente nota de admissibilidade. O assessor responsável pela mesma destaca que poderá ser colocada em causa uma eventual inconstitucionalidade resultante de se estabelecer um limite de idade relativamente aos 30 anos e uma possível desconformidade com o número 1 do artigo 13º da Constituição. A verdade é que já houve amnistias anteriores que estabeleciam diferenças para pessoas que tinham até 18 anos de idade, para pessoas que tinham até 21 anos de idade e até para beneficiar quem tivesse 70 ou mais anos de idade. O número 1 do artigo 13º da Constituição não proíbe expressamente discriminações em função da idade, prevê que não haja discriminações em função da ascendência, do sexo, da raça, da língua, do território, da origem, da religião, das convicções políticas ou ideológicas, da instrução, da situação económica, da condição social ou da orientação sexual, mas não propriamente no que toca à idade, que é um critério objetivo. Por outro lado, também a exclusão de determinados ilícitos que constam da proposta parece lícita. Isso também já sucedeu em leis de amnistia anteriores, sem que o problema fosse suscitado. A razão pela qual a proposta vai ser já debatida resulta de uma deliberação tomada pela Comissão dos Assuntos Constitucionais Direitos, Liberdades e Garantias que realmente acedeu ao pedido de urgência realizado pelo Governo. Contra este pedido de urgência votou o Partido Chega, absteve-se o PAN e os votos a favor foram dos restantes partidos representados na Assembleia da República. Assim, para o período da tarde de dia 4 de julho, em primeiro lugar, será também com caráter de urgência levado a cabo o debate relativo à própria Jornada Mundial da Juventude. Trata-se de uma iniciativa da IEL, passa a redundância da Iniciativa Liberal e depois, em terceiro lugar, passar-se-á a esta proposta do Governo, prevendo-se um debate de 30 minutos, começando pelo membro do Governo que apresentará a proposta, dispondo de 5 minutos para o efeito, tal como o PS e o PSD. Ao Chega caberão 4 minutos, a Iniciativa Liberal contará com 3, o PCP, o Bloco de Esquerda também com 3 minutos, o PAN e o LIVRE com 1 minuto. Claro que há sempre prorrogações e é previsível que o debate dure mais do que esta meia hora. Eu peço imensa desculpa, bem hajam, muito obrigado. Eu peço imensa desculpa, bem hajam, muito obrigado.